A presidenta Dilma Rousseff se reuniu à tarde com representantes de todos os ministérios no Palácio do Planalto. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Ricardo, uma boa noite para você. Olá Aline, muito boa noite a você e a todos. A reunião durou cerca de duas horas e de acordo com o ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, tratou-se dos projetos que o governo considera importante aprovar no Congresso Nacional para incentivar o crescimento do país. E falou-se também sobre a discussão que deve ser feita a respeito das contas de 2014 do governo, que vão ser analisadas na Comissão Mista de Orçamento e no Plenário do Congresso Nacional. Segundo o ministro Jacques Wagner, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou que, apesar de ser um ano de crise econômica, as atividades do governo não foram interrompidas. Jacques Wagner disse ainda que os ministros demonstraram unidade na reunião. Eu considero que foi uma reunião, assim, de muita unidade entre os ministros, praticamente todos os partidos, como ministro, falaram, em observações de busca de trabalho com as suas bancadas, exatamente no sentido da aprovação de tudo aquilo que está em curso, e que nós temos uma agenda muito pesada até o final do ano, da DRU, da própria CPMF e de outras iniciativas no campo da economia, das finanças. E achei muito positiva a postura de todos os ministros, de todos os partidos, no sentido de seu compromisso para que a gente possa atuar e ter unidade nas nossas bancadas. O ministro Jacques Wagner disse também que está confiante em que os vetos da presidenta Dilma Rousseff a projetos do Legislativo que criam despesas para as contas do governo vão ser votados no Congresso Nacional. Aline. Ricardo Carandina com informações ao vivo, direto do Palácio Planalto. Muito obrigada, Carandina. Obrigada, Carandina. Obrigado.